Pular, pular. Bora, opa. Olha, eu vou de quem? Eu vou de zinho? Como é que eu jogo com isso aqui, mano? Como assim? Como é que eu jogo com isso? Eu ainda pergunto, como assim? Seba, como eu jogo com isso aqui, mano? Não sei não. Eu não sei. O que é? Esse bicho aqui, ó. Esse lixo humano aqui, ó. Bicho humano é o caralho. Respeita minha amiga. Esse cancer humano do... É, porque só o Lott que joga com... Olha o meu título, olha o meu título. Título? Não tem nada ali, mano. Fichei em cima do peixe, alguém. Vamos ganhar, vamos ganhar. Derrota, 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 derrota. Olha, eu gostei desse mapa, hein? Eu tô perdido, achei. Eu tô perdido. O que tá acontecendo? Ah, velho, eu não tenho flanco. Já tô indo, já tô indo. Caralho, eu tenho flanco. Ai, ah, o coisa me pegou. Opa. Ô, quem é que tem mais vida daqui? O Bucky, né? Foda-se, eu vou me matar. Não, não, mano. Fica no meio, fica no meio, Bucky. Fica no meio. Ó, ele não morreu. Derrota, derrota. Derrota. Gente, como eu fui? Nossa, porcaria, mas nem cavalo pega direito. Ô, fica... O Lex e a Maeve. Pode tirar assim de longe e os outros dois... Fica... E o Sniper. E o Sniper. Mano, eu não entendo. Mata-se, caralho. Não, querido. Meu Deus, eu tô muito ruim. Eu tô ruim. Eu tô muito ruim. Ó, o Lex caindo. Ó, o Lex caindo. Ó, o JÁ. Vou cair. Mano, tá difícil aí, ô, o Peludo. Dá pra matar ele? Eu não tava vendo ele, tô sério. A Vitor morreu que nem bosta, tá ligado? Ó, de esquerda aqui, ó. Tudo esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Ah, mano, como pode, velho? Meu Deus. Mano, eu tomei muito cara. Ó, o Matoninho até agora. Pô, a gente tá perdendo de burrice mesmo, hein? Isso é muito boa. Pessoal detona. A gente tá perdendo de burrice. Era pra gente tá ganhando. Ó, o Lex tá encando, ó. Reagrupa, reagrupa. A gente tá indo morrer. Gente. Reagrupa, 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 reagrupa. Espera, volta aqui, Bucky. Eu tô indo aqui com a meme, caralho. Vou deixar a moto só. Meu Deus, velho. Bucky. Meu Deus. Mano, como isso? Ah. Esse vídeo tá querendo feitar o Bucky. Mano, eu quero gritar. Eu quero gritar. Me mata aí. Oh, é você morrendo ali, ó. Babaco. Mano, não tira essa vaca, eu morro, velho. É impressionante. Mas tem a cor, né? É diferente. Eu assisti o cara jogar aqui, né? Ele tá morto. A militares lá para aí. Eu tô morto. Assisti o cara jogar. Não, ele tá morto. Morre. Que isso, gente? Ah, velho. Tem que matar a Maeve, que é o que sabe jogar deles. Depois o resto fica... Por que que tu não deixa a Maeve pra mim, velho? Espera, não vai ninguém. Espera todo mundo nascer. Temos que matar a Maeve. Maeve tá aqui na direita, ó. Derrota. Ah, Maeve. Ah, Maeve, Maeve, Maeve. Pega Maeve. Piranha. Ih, morri. Ah, mano. Quase morri. Pô, a gente pegou o pão, tá bom o pão, tá bom o pão, tá ótimo. Meu Deus, velho. Não pega o pão, eu falei que eu não. A gente tem que focar a Maeve, que é quem... Ô, Caio, tu que sabe mais jogar com o Funko que tá aí? Vamos ao Ito, não. Depois a gente vai fome. Ou vai todo mundo na Maeve, fome. O time inteiro em geral morre pra Maeve. Ah, fez um penta, sabe? Ai, ai, ai. Vamos todo mundo na cara, direto. Vamos todo mundo esperar atrás. Vamos para a esquerda, 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 esquerda. Eu não sei qual que é o mapa desse. Você só tá em... Você vê a esquerda, você vira. Eu tô aqui, ó. Não tem ninguém comigo. Tô com você, tô com você. Que é a Maeve, 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 Maeve. Pega essa vaca. Eu tenho, cara. Olha lá, mano, eu já tô sem vida. Olha lá. Ah, mano. Ah, mano. A Maeve tá levando o time, velho. Ela tá levando o time. A Maeve leva o time. Eu falei pra focar ela, cada um. Aí vem uma... Meu Deus. Pera aí, que eu te... Ah, matei. Alguma vez, pelo menos, tem que matar, né? Ah, peraí, vai mesmo. O João quase cai do mapa, coach. Ah, meu Deus. Aí, pegamos o ponto. Pegamos o ponto. É que tá bugado. Esqueci a bugadinha. Ah, entendi. Vaca. Agora eu decidi matar a boa. Agora a gente matou. Isso aí, time. Isso aí, muito bom. Todo mundo aqui, ó. No lag. Ariel. Ariel. Oi. 4 a 0 em 5 minutos. Mano, eu tô jogando com os caras aqui. Pode ver com o Galava. Meu Deus. Tem esse gritinho aí. E aí, caralho, mata alguém aí. É emoção, né? Aff, mano. Nossa, mano. A Maeve tá levando o time, na boa. Ela tá dando muito... Mas eu falei pra focar ela. Cadê um tá focando? Eu tô indo tentar focar nela, mas eu tô morrendo pra Maeve. Uma cadeia comunicação pra onde que ela... Ó, tá aqui comigo. Ó, ó, ó. Morrendo, morrendo. Ela tá morrendo. Ela tá sem nada de vida. Ela tá sem um pingo de vida. Boa. Boa, caralho. 3 pra matar ela, mano. Claro, o importante é que matou, matou, mataram. Ai, cara. O fogo era matar mesmo. Isso aí. O que que é isso? Ah, mano. Não. Hoje não. Não foi mal... Não, Edi. O João fica quieto. Ele só fala quando morre e quando reclamar. Honra. É o famoso... E o quê? O quê? Ó, o Groover tá no carrinho. Eu tô vendo. Eu tô tirando ele aqui, ó. Eu não sei onde que ele tava. Eu tô cego. Ah, cara. Onde que tava essa Maeve? Eu tava nas minhas costas ali. Eu... Uuuu. Ah, é. Somungão. Olha, olha, olha. Olha que bonitão ali, ó. Olha, olha. Ah, não deu certo. O cavalinho, o unicórnio. Não dava. O Caio, o quê? O Caio. O que? O que? O que é vim aqui em casa pra pegar o meu carregador? Iiiiih... Iiiih... 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 Bugou essa merda, mano. Bugou. Socorro. É, é o que tá abrindo a pesquisa. Ah, não é... Até com o tempo. Quem colocou teste, mano? É, é o que tá abrindo a pesquisa.